Nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal julga centenas de habeas corpus de mães que estão presas por crimes não violentos. Essas mães tentam provar na Justiça que a sua presença em casa é indispensável na criação dos seus filhos. O benefício de regime domiciliar para mães passou a ser concedido pela Justiça em maior número a partir de 2017, quando o STF autorizou que Adriana Selmo, ex-companheira do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixasse a prisão para ficar perto dos filhos, enquanto aguardava a definição de seu processo. No mesmo ano, ela foi condenada a 18 anos de cadeia por associação criminosa do âmbito da Operação Lava Jato, mas permanece em casa porque ainda não foi julgada definitivamente após os recursos de seus advogados. O benefício de prisão domiciliar concedida à ex-primeira-dama do Estado, que já era previsto pela legislação, abriu caminho para que milhares de mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos e que estavam detidas provisoriamente por crimes não violentos fossem liberadas para o regime domiciliar. Atualmente, a lei não prevê o benefício a quem já foi condenado em definitivo e que esteja cumprindo a pena de reclusão. Pessoas que praticaram alguma violência contra os próprios filhos também não são contempladas. O que essas mulheres pleiteiam no STF é uma extensão desse tipo de habeas corpus para pessoas já condenadas em definitivo por crimes considerados não violentos e que tenha filhos em situação de vulnerabilidade social. Que entre esses são duas mulheres de Santa Catarina condenadas em definitivo por tráfico de drogas e que estão pleiteando o benefício de cumprimento da pena em domicílio com o objetivo de participar do desenvolvimento dos filhos, um deles com 3 anos de idade. Nos dois casos, porém, o Ministério Público alega que essas mães não conseguiram provar que são indispensáveis para as crianças. A maior parte dos juízes, desembarcadores e ministros que atuaram nos processos concordou com essa avaliação. Com os recursos dos defensores públicos, os casos chegaram ao STF. A série de decisões da segunda turma acede um debate jurídico. De um lado, a maioria dos juízes que trabalharam nesses casos argumenta que as mães não se encaixam na jurisprudência e precisa comprovar sua importância para os filhos. Por outro lado, os defensores públicos que representam as mulheres afirmam que isso é uma presunção legal e não precisa de provas. Ou seja, nesse argumento, toda mãe é imprescindível para o filho até que se prove o contrário. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Enquanto isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber as notícias do canal Mundo Rádio.